Música Olá, boa noite! Falamos ao vivo, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, evento que chega hoje ao seu sétimo dia, como vocês podem ver, com bastante movimento pelos corredores. Até porque o tempo colaborou, o sol voltou a aparecer durante o dia e as bancas por aqui ficam abertas até as oito e meia da noite. Então muita gente aproveita o fim do dia para fazer uma visita aí à Praça da Alfândega. E a TVE, neste programa especial, diariamente traz a você alguns destaques da programação. Hoje, para começar, tem entrevista com a patrona. Pelo quarto ano seguido, a Feira do Livro tem na patronagem uma mulher, a escolhida é a escritora Marô Barbieri, que recebeu a nossa equipe para uma conversa. Rotina de patrona da Feira do Livro é um agito só. Alguma coisa que tenha te surpreendido nessa tarefa? A quantidade de coisas para fazer. Mas com simpatia e muita disposição, ela tira tudo de letra. Em meio aos livros da Praça da Alfândega, está em casa. Maria Eunice Garrido Barbieri, mais conhecida como Marô Barbieri, é escritora, professora e contadora de histórias. Depois de atuar como patrona em 22 feiras do livro no interior do estado, chegou a vez de receber a homenagem na Feira de Porto Alegre. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei tão feliz que eu não tinha palavras. Imagina, escritores sempre têm que ter palavras, né? Mas foi uma alegria muito grande. Um dos momentos mais felizes, digamos assim, da minha vida. Essa caminhada na direção da leitura, ela precisa ter um mediador. Aquela pessoa que também ama os livros, que é capaz de orientar, discutir, motivar os seus alunos ou as pessoas com quem convive para essa aventura da leitura. Então, eu acho que a minha tarefa é justamente incentivar, motivar e respeitar aqueles que, como eu, estão fazendo esse caminho. Natural de Bento Gonçalves, Marô tem 27 obras publicadas, a maioria voltada para o público infantil. Tinoca Minhoca é a primeira e uma das mais conhecidas. Nesta Feira do Livro, ganhou uma edição comemorativa para marcar os 25 anos. Mas agora, a patrona encara um desafio novo, escrever para o público jovem e adulto. Eu fiquei muito interessada em criar alguma coisa diferente. E já editei um livro que chama-se Que Horror. E ele tem cinco contos de arrepiar, que não são para criança, tem que dizer bem claro. E estou com uma ideia de fazer uma novelinha. Agora, uma novela, assim, em cinco capítulos, uma coisa um pouquinho mais comprida. Acho que é um desafio. Para os jovens escritores e para os leitores, ela deixa um recado. Meus queridos leitores, que não tenham medo do livro. Pelo contrário, o livro é um companheiro, alegre, divertido, que pode nos levar naquelas viagens lindas pela imaginação. E para os colegas que estão iniciando, o que eu gostaria de dizer é que tenham cuidado, queridos. A literatura é a arte da palavra. Então, vamos trabalhar com aquela responsabilidade que o artista tem que ter. De tratar bem a palavra, de fazê-la dizer o que ela realmente quer dizer. E, principalmente, de se apoiar numa linguagem poética, uma linguagem bonita. Porque a literatura é isso, é uma boniteza que a palavra vai ter no texto literário. E depois desse recado da patrona da Feira do Livro, já veterana, a gente conversa com um escritor, digamos assim, um pouco mais novato. Afinal, começou a publicar livros em 2016. Está aqui ele ao meu lado, Diego Lopes. Ele, que na Feira do Livro deste ano, tem a obra Magrafo sendo publicada. É um dicionário, Diego, com palavras inexistentes. De onde elas vêm? Boa noite. Boa noite. A ideia toda surgiu, a ideia do dicionário, surgiu há 10 anos já. Quando eu estava ainda na faculdade de letras, fazia bacharelado em inglês. E eu fui traduzir um livro para uma cadeira, que era um livro de... Uma oficina de escrita criativa, que uma escritora americana faz para crianças e adolescentes. E tinha um dos exercícios no livro, que era criar, pegar um conceito para o qual ainda não existe uma palavra e criar uma palavra nova para o livro. Então, naquele momento, eu parei a tradução que eu estava fazendo e imediatamente comecei a fazer algumas palavras. A primeira delas até foi pentonissa, que é a vontade de dormir por mais cinco minutos depois que o alarme toca. E depois... Pois é, né? Quem não tem. E depois eu fui... Foi quase um vício. Eu comecei a anotar as palavras. Me deparava com alguma situação para a qual eu achava que faltava alguma palavra ainda. Criava o verbete. E quando eu vi, depois de dez anos, já tinha mais de duzentas palavras. Duzentas palavras verbetes aqui nesse livro. E magrafo, que dá nome a ele, o que significa? O magrafo é justamente qualquer coisa que ainda não seja definida por uma palavra. Daí ele acabou dando nome ao livro, magrafo. E isso tem sempre um toque de bom humor, assim. Não é simplesmente uma palavra que você sentiu falta no dia a dia. É uma brincadeira também com coisas da tua rotina que não tinham uma definição em palavra única, certo? Exatamente. O livro tem um tom de humor. Ele acabou sendo classificado como literatura de humor. O Luiz Augusto Fischer, que fez uma crítica bem positiva essa semana também, ele acabou classificando como crônicas de costumes e poesia tudo ao mesmo tempo. Então, acho que tem de tudo um pouco. Tem um pouco de ficção, para não dizer... Pode ser também ficção, porque a menor unidade de texto, digamos, eu já tenho o livro de contos, a gente pega frases para criar um outro universo. Nesse aqui a gente pegou a palavra e já cria o universo a partir daquela palavra ali, né? E haja criatividade para essas duzentas palavras. Pois é. E na verdade também ao longo do processo, tive colaborações de outras pessoas que eu ia mostrando o livro, e alguém dizia, ah, mas uma palavra para isso, uma palavra para aquilo. Daí eu ia também compilando e colocando, foi um trabalho também, eu assino, mas também teve algum áudio coletivo nele, né? Você, além de escritor, na escrita, trabalha com contos, crônicas, faz revisões, traduções, e também se diz colecionador de frases. O que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos, então? Pois é, o colecionador de frases, ele rendeu um outro livro, que foi o meu segundo livro, que é o Frases Ouvidas Por Aí, que eram frases que eu fui pegando do povo e diálogos, etc. E acabei compilando e fazendo um livro. Já o próximo trabalho, eu estou, seria um livro de contos. O meu primeiro já é um livro de contos, esse aqui é o Magrafe, é o terceiro livro. E o quarto eu estou aprendendo que seja mais um outro de contos também. Muito bem, a gente deseja sucesso. Vamos aproveitar então para chamar o pessoal que quiser conhecer, te conhecer pessoalmente, vir aqui para a Feira do Livro, comprar essa obra. Quando é que tem sessão de autógrafos? A gente vai ter autógrafos no dia 15, às 18h30. Dia 15 é uma sexta-feira, é feirada, então não tem desculpa para não vir. Então, estou esperando o pessoal aí. Certo, muito obrigada pela entrevista. Valeu, obrigada. 18h30, então, no dia 15, sessão de autógrafos do livro Magrafo. E agora chegou a hora de conferir como fica o tempo amanhã. A previsão você confere no mapa. Em quase todas as áreas do estado, a instabilidade vai dar lugar ao sol nesta sexta-feira. Na serra e nos campos de cima dela, entretanto, a previsão indica pancadas de chuva a partir da tarde. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Variação entre 17 e 32, em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Já em Nova Petrópolis, os termômetros irão dos 18 aos 29 graus. E a expectativa dos livreiros, claro, é de que o tempo firme se traduza em boas vendas. Cris Ferreira, você que está aqui nas bancas da Feira do Livro com a editora Sesma, lá de Santa Maria, que é uma cooperativa de estudantes, né? Conta pra gente como é que está, esses primeiros dias, como foram nas vendas? Boa noite. Boa noite. As vendas estão, diminuíram um pouco, o povo está com medo da chuva, mas a gente está com uma boa perspectiva, a gente espera que melhore. O público vem até a feira, né, para poder adquirir os livros. A gente trouxe bastante novidade. A gente veio de Santa Maria, né, com a Sesma. Você comentou que hoje, que o sol apareceu um pouquinho mais, vocês já perceberam uma melhora, realmente? Sim, sim, melhorou bastante. O sol convida as pessoas, né? Então, já foi bem expressiva a mudança de movimento, já, dos primeiros dias da semana. E entre os títulos mais vendidos, quais que saem mais? Não necessariamente os títulos, mas o tipo de livro, em que áreas as pessoas estão comprando mais? É, aqui com a gente o público é bem seleto, às vezes, o que a gente mais vende aqui é política e feminismo. São dois assuntos que estão no auge das vendas daí. E tem muito a ver com o nosso contexto, os debates do contexto atual, realmente. Os preços, vocês trazem sempre preços especiais para a feira? Sim, nossos preços são todos catalogados, então a gente sempre tem como base o preço de capa na editora. O preço da editora é menos 20%, essa é a nossa margem. Então, se a pessoa consultar o preço no site da editora, a gente vai dar o 20% de desconto. Todos já estão catalogados com os dois preços daí. Claro que alguns livros a gente já tem uma margem maior, a gente consegue passar mais de 20%. Tá certo, muito obrigada, então. Boa feira, bons negócios. Obrigada, Zordes. Fica o convite para o pessoal, o sol vai aparecer e a gente espera todo o público no geral. Isso aí, os preços tão bons, descontos em relação aos preços convencionais e muitas promoções aí pelas bancas. Há 106 bancas montadas aqui na Feira do Livro. Agora, a gente conversa com um dos escritores, outro escritor que está participando e tem lançamento previsto para amanhã, que é o Ricardo Silvestrin. Ele fez uma tradução nesta Feira do Livro, tradução do japonês para o livro que se chama Isto Não é Arte. Boa noite, Silvestrin. Que livro é esse? O que os leitores vão encontrar nele? Então, esse é o livro do Kobayashi Issa, é traduzido em inglês para o português. Ele é originalmente escrito em japonês. É o livro de Aikais do Kobayashi Issa. O Kobayashi Issa é um dos principais mestres do Aikai, que é a forma clássica da poesia japonesa, é um poeta do século XIX. E isso não é arte, é um dos versos de um dos Aikais dele. E também eu escolhi porque acho um verso interessante e porque diz do Aikai. O Aikai não é só um texto. O Aikai é uma experiência do aqui e agora, está ligada ao Zen Budismo. Então, é mais do que arte. Então, não vai esperando encontrar só um poema. É um poema, mas quem escreve o poema é um gesto meditativo, um gesto além da arte. São poemas mais curtos? O Aikai tem 17 sílabas no japonês, mas sílabas japonesas. Quando se traduz, tem gente que quer manter as 17 sílabas, mas a sílaba japonesa, a sílaba para nós, são dois sistemas diferentes. Mas é um poema em torno de 17 sílabas, um poema curto, que capta um instante do aqui e agora. Vamos aproveitar então para mostrar esse livro, que vai ser autografado amanhã, às seis e meia da tarde. Mas, esse ano, teve outra produção, produção própria sua, então, um livro de poesias. Sim. É o meu décimo livro de poesia, que se chama Sobre o Que. Sobre o Que, pela editora Patuá, foi lançado esse ano e está pelo site da editora Patuá, a pessoa pode ter. E quais são os temas que inspiraram essas poesias? Então, é um livro de poemas diversos, diversos assuntos, diversas abordagens criativas, tem poemas narrativos, tem poemas com personagens, seria a poesia dramática, no sentido de ser um poema para ser encenado, que foi encenado também, tem vários poemas que foram encenados, é uma diversidade geral. E sobre o que, justamente, é para fazer essa pergunta, sobre o que? Além de estar com o lançamento na Feira do Livro e muita produção durante o ano, na Feira do Livro, amanhã, você participa de outras atividades. Quais são elas? Às duas horas, então, tem um encontro com estudantes, no ateliê de imagem, acho que deve ser estudantes secundaristas, do ensino médio. Depois, às 15h30, eu dou uma oficina, um curso breve, sobre a função poética da linguagem. A função poética da linguagem é um termo do Roman Jacobson, que é um teórico russo, que fala do que é específico no uso, na construção criativa da linguagem da poesia. E, para a gente encerrar projetos futuros, gostaria de comentar, tem muita atuação na área da música também, você me contava. Isso aí, tem o álbum que eu lancei esse ano, que é Ricardo, se chama Silvestre, de stream, Ricardo Silvestre e banda, que está aí em todas as plataformas digitais, aí é a minha produção de composição musical. Tá certo, obrigada Silvestre pela entrevista, sucesso. Obrigado, a TVS, siga em frente. Sempre fazendo a cobertura aqui de eventos culturais, boa noite. Agora, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto para te convidar a fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar no legado que querem deixar para as gerações futuras? Pois tem uma pessoa que começou a escrever mais tarde, que se fez essa pergunta aos 60 anos, e aos 80, apresenta o seu quarto livro aqui na feira. Vamos conhecer? A história de Valdir se confunde com a de Inocêncio, personagem da série que o autor criou para deixar suas memórias. Tudo começa na infância humilde em uma pequena comunidade rural, fase que corresponde ao primeiro livro. Depois vem a juventude, os primeiros anos da vida adulta, e chega à etapa que ele chama de maturidade profunda, narrada em seu mais recente livro. É uma época em que o Inocêncio viu tanto absurdo e ele percebeu que a visão de mundo que ele adquiriu na infância era totalmente diferente da visão de mundo que ele encontrou. A falta de solidariedade, as pessoas, a intolerância. No livro, o personagem vai à Europa em uma jornada em busca do sentido da vida e do autoconhecimento, assim como fez Valdir. Morou em Londres, Paris, Barcelona, foi publicitário e cineasta. Deixar essas experiências através da escrita é, para Valdir, uma maneira de contribuir. Esse era o meu sentido, trabalhar em cima de algo muito maior do que em mim mesmo. Transcender os livros são as pegadas que eu estou deixando para a geração que vai começar a sua jornada ou aqueles que estão jornadeando. O quinto livro que vai completar a saga de Inocêncio já está sendo produzido. Nele, Valdir vai trazer as reflexões sobre a fase da vida que ele vive hoje, a qual chama de colheita. Etapa de distribuir o conhecimento adquirido a uma nova geração. É uma sensação de dever cumprido, de realização. Enfim, eu acho que dá para partir aqui do planeta com a frase missão cumprida. Está aí a prova de que não tem idade para começar a escrever, né? E com essa linda história de vida a gente se despede hoje. Voltamos amanhã às 7 horas da noite com mais programa especial direto da Feira do Livro. Lembrando que também tem entradas ao vivo ao longo da nossa programação, no Radar às 6 horas da noite e no Estação Cultura às 2 da tarde. Mais tarde, às 10 e meia da noite, ainda tem Frente a Frente. Destaque de hoje é o geólogo Rualdo Menegat, que fala, entre outros temas, sobre a construção de Machu Picchu. Uma boa noite para você. Fica o convite para continuar assistindo a nossa programação. Até mais! Fica o convite. Fica o convite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma